Música Presidente da República, Arona, Partido Político Sirianiano, em Moloque, decreta, loron, eleição presidencial. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana, convoca a reunião do dirigente Partido Político Sirianiano, PD, PLP, Frente Mudança, no Fretilin, onde russo Sirianiano, em Moloque, decreta, loron, eleição presidencial. A junta secretária-geral Partido, Fretilin, Cipriana da Costa Pereira, com a decreta, loron, eleição presidencial. Competência, Presidente da República, mais do Partido Fretilin, foi a nome do Chefe de Estado, onde foi a informação do órgão eleitoral Sirianiano, que prepara a condição, durante o tempo, a campanha de Belejalo, prevenção da Covid-19. O objetivo é a fixação da eleição presidencial da República. A nova presidente, com certeza, usando a competência, convida, convoca partidos políticos, e, portanto, partilha minhas opiniões em relação aos atos eleitorais que se realizam. E, no próximo março, o Partido Fretilin põe minhas opiniões, principalmente a opinião que se realizam as campanhas eleitorais, onde estamos na eleição presidencial. A gente precisa prevenirem a Covid-19, que é importante também, a eleição, se reúne em uma barra, se mobiliza eleitores em uma barra, então, a gente tem que ter a prevenção importante. Além de que a gente, o Chefe de Estado de Anubemac, ele representa o Estado de Anubemac, e, portanto, a gente tem que ter a prevenção de saúde. Hoje, o Chefe de Estado de Anubemac foi a opinião do presidente da República, e, portanto, o presidente da República foi a informação dos órgãos eleitorais importantes. A CNU está, e, portanto, ele considera que ele implementa a realização da eleição presidencial. Além de, no Partido Libertação Popular, o presidente da República, o que cumpre a Constituição, onde decreta a eleição presidencial, e a lei não é nulo, não é larga, mola o mandato remata. O presidente apenas não é partidos políticos, não é opinião, mas é competência exclusiva. E a lei define que antes, o que é a lei não é nulo, significa que dentro de janeiro, a lei não é larga, a lei não é larga, semana é mais, semana é mais, a lei não é mais, o presidente tem a decreta, a lei não é nulo, significa que hoje tem que preparar a lei, semana é mais, o presidente tem a decreta, depois do presidente tem a decreta, mas dentro, o label é liu 60 dias. Chefe Estado Ronaona Governo, com nova preparação, não realiza a eleição presidencial, liu-se primeiro-ministro Tarumata Nruak, no ministro Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho. Bem-vindos, menis, ZMN.